Estou conversando aqui com uma geração do time do Apucarana, Atlético Clube. Pacato, que história que você tenha abençoado perto dessas três pessoas aí que você jogou, serviu o João, jogou estádio cheio, lotado e agora encerrando um cinguentino, João. Como é que é essa alegria de se encontrar depois de tantos anos na estrada profissional? Ah, legal. É gratificante, né, Demir? A gente sabe da amizade que a gente construiu, as famílias que a gente construiu, conviveu junto e poder jogar ainda um futebol aos 50 é muito bom. Carregar esses dois aqui, rapaz do céu, não é fácil não. O João preguiça, você está louco. Eu e o Marcão, nós ficamos mais velhos que ele, mas faz parte, né? Faz parte. Ô, Quintino, você carregava o piano aí para servir o Júlio. Como é que é essa história de vocês aí dentro da história do Apucarana? Demir, primeiramente é uma honra ter jogado profissionalmente com o Júlio, craque de bola, o João craque de bola, o tic-tac juvenil que lavava as nossas chuteiras, que fazia o que a gente mandava na realidade. Para mim é uma honra chegar no Cinquentinha e estar jogando com essas pessoas aqui, que são pessoas maravilhosas, pessoas do bem, sabe? Para mim é uma grande honra. Joguei, tive o prazer de jogar futebol profissional há muitos anos, com jogadores espetaculares, mas esses dois aqui, esses três aqui, são realmente grandes pessoas. 72 horas de título, esses dois centroavantes aí. Quem fez mais gol esse ano aí? O Samir. O Samir. Vocês perderam? Não, não tem jeito. O Samir veio muito bom? Oh, hoje não está todo mundo aqui, quem não fez mais gol que ele. Como é que é jogar, se encontrar com esses quatro aí, João? Olha, Demir, falar mais uma vez, faça as palavras do Júlio, do Marcão, do tic-tac. É um prazer, é uma honra, né, cara? Amizade, o companheirismo, mas teve durante esses anos todos aí. A gente pode falar que a gente sempre foi amigos. Cada um vai para a sua vida, cada um vai para o seu caminho, mas a gente nunca esquece um do outro, nunca esquece a raiz. Isso é o que é mais gostoso. Adriano, 72 horas, três títulos. Rapaz, é uma honra, né, aprender a jogar com essas férias aí. Me ensinaram, João, Marcão, o Júlio, nem se fala. Foram meus pais, que eu não tive, né, por perto. Meu pai morava em Curitiba, eles me ensinaram muita coisa. Então, eu fico feliz, né, em hoje, estar aí podendo jogar com essas férias aí. Aprendi muito no profissional com eles. Eu era juvenil, mas é mentira que eu ia buscar limã, as coisas, é mentira. Para a gente finalizar isso aí, vou falar para você. Eu e o Júlio sofremos para carregar esse João nas costas. Foi difícil, hein. Foi difícil, esse João deu trabalho para nós. Sombra? Vocês dois eram sombra, vocês dois aí? Ladrão, ladrão. Roubava, não corria. Eu vou falar o último, para encerrar também. O Pacato era o jogador só treinava um período, rapaz. Nós tinha que correr para ele, aí o treinador falava assim, ele é só o jogador de um período. Mas nós temos que treinar igual um cavalo, ele só treina um período, porra. Mas era duro. Deixa eu contar mais rapidinho do Júlio. Pode contar, vai. Nós ia fazer as caminhadas aí, ele e o Marcão, sabe o que eles faziam? Ficava escondido no meio do mato e vinha embora com a charretta. E chegava antes que os caras, que eram o primeiro ainda. Mas eu vou falar assim, eu já assisti jogos sem jogar, e eu sei que o Marcão e o... carregavam o piano lá, tá? Eu sei que esse carro no meio de câmbio pedindo marcação para esses dois sofrerem, só para entregar a bola de boa para vocês dois. Mas o João sempre foi craque. Para encerrar a minha parte, eu vou falar uma coisa para vocês de coração. O Marcão, eu tive a honra de jogar pouco com ele, não ficando jogando, ainda foi campeão. Aí ele foi seguir o caminho dele de sucesso. O Júlio, para mim, foi o melhor jogador que eu vi e joguei junto. Joguei com ele nos quatro times profissionais, mas para mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar. Tic Tac, não preciso falar, que ele sempre esteve junto com a gente, então é um prazer estar junto com ele. Deus lhe. O programa do esporte vai chamar vocês ao vivo, para nós levar as imagens de vocês, lá para os caras verem o que vocês faziam. Vocês topam aí, Júlio? Vamos para você. Tá, Marcão? Caxé bom? Hã? Caxé bom? Uma caixa de uva. Caxa de uva? É um prazer para a gente participar. Vamos fazer esse janeiro, vamos se alinhar aí, o programa do esporte vai trazer todo mundo lá para nós resenharmos essa história aí. Vamos sim. Vamos contar quem que é esse verdadeiro jogador do Jogo Carano. Vamos sim. Beleza. Dá um abraço aí. Um abraço. Um abraço, valeu. Valeu, irmão.